Pessoal, entrando nos primeiros conceitos de estatística, mais assim, que não tem nada a ver da definição de estatística, a gente vai falar o que é grandeza, o que é variável, que é o mesmo sentido de quem estudou medidas, é a mesma coisa. Então, o que são grandezas? Olha aqui, essa coluna aqui é de grandeza, essa é de variável. Então, nome é uma grandeza, nacionalidade é uma grandeza, naturalidade é uma grandeza, sexo é uma grandeza, estado civil é uma grandeza, idade é uma grandeza, altura é uma grandeza, peso é uma grandeza, escolaridade é uma grandeza, e o que preenche são as variáveis. Algumas variáveis são restritas, tipo sexo, masculino ou feminino. Idade é um número inteiro, de 0 até, sei lá, 150. Estado civil, solteiro, casado, viúvo, desquitado, você até pode inventar um, sim, tico-tico no fubá. Mas é uma coisa bem limitada, certo? Escolaridade, super ou incompleto, super ou incompleto, você pode colocar um valor para selecionar. Alguns são mais amplos, tipo nome ou naturalidade, mas tudo isso aqui são variáveis. Notem que algumas variáveis são números, tipo isso aqui, são números. As variáveis, os números, elas são mais complexas, podem ter muito mais valores. Outras são nomes, que não dá para pôr em ordem, tá? O que vem primeiro, masculino ou feminino? Não é não alfabética, tá? O que vem primeiro, João da Silva ou Maria Antônia? Certo? O que vem primeiro, brasileiro, argentino, mexicano? Não dá para colocar em ordem, tá? Agora, alguns dá para pôr em ordem. Um dos super ou incompletos é um nome, mas você consegue colocar em ordem. Primeiro você tem fundamental e incompleto, depois fundamental e completo, depois médio e completo, assim por diante. Você põe em ordem. Então tem vários tipos de grandeza. E classificar elas é muito importante. A gente vai aprender isso. Classificar. Cada resultado é um dado, um score. Quando você bota todos os dados em ordem, você tem o Rol. Então, aqui é uma questão bem elementar, explicando o que é grandeza, variável e tal. Mas vamos lá. Quais são os tipos de escala? Escala nominal. Quando é um nome que não dá para classificar. Põe o sexo, estado civil, hábito de fumar. Essas coisas não são classificáveis. Certo? Não dá para você pôr em ordem, tá? São classificáveis, você não põe em ordem. Mesmo que você fale, tem questionário que você põe zero para masculino e um para feminino. Nesse caso, a escala continua sendo nominal. Mesmo que você tenha que preencher um número para representar um valor. A escala nominal é aquela onde a ordem é aleatória. Às vezes você tem uma tabela que você tem uma quantidade de números para você colocar. Essa é a escala nominal. Tá? É o nome. Escala ordinal é quando você põe em ordem, tá? Pode ser... Tem escala ordinal, por exemplo, mês do ano. Primeiro vem janeiro, depois fevereiro. É uma escala ordinal. Então, vamos dar uns exemplos mais clássicos. Ordem de escolaridade. Analfabeto, cidadão, fundamental é como o que eu já falei. Isso é ordinal. Porque apesar de não ser número, você pode colocar em ordem. Nível socioeconômico, mesma coisa. Existem algumas escalas arbitrárias. E a mais famosa é a escala de dureza de mos. A escala de dureza de mos dá o número 1 para o talco, que seria o mais mole. 2 para o gesso e assim por diante. 3 para a calcita. O diamante é... Tadiamente aqui, né? O diamante é o mais duro de todos. Se o diamante é o mais duro de todos, é... Vamos ver se dá certo. Topaz é 8, dá. Então, essa ordem é uma ordem arbitrária. Como é que funciona a escala de mos? É o seguinte. A florita risca calcita. Calcita não risca florita. Diamante risca todos. Safira risca todos, menos diamante. Topaz risca todos, menos safira e diamante. Talco riscado por todos. Então, para você comparar a escala de dureza, você pega uma substância e verifica quais desses aqui riscam ela. Então, você tem lá um objeto que você tem um negócio para riscar de talco, de gesso, de calcita, florita, você vai riscando. Os que você conseguir riscar, você coloca a escala de dureza de mos. Essa é uma... Pesquisa na internet, isso é geologia, tá? Isso é uma escala ordinal. A escala de dureza, a escala de resistência de Borg usada na educação física, que eu cito muito, porque eu dei aulas por mais de seis anos na faculdade de educação física e estatística, também é uma escala ordinal. Escala intervalar é quando os dados são numéricos. Elas podem ser contínuas, quando é relacionado com o número natural, ou com o real, ou discreto no número natural. Pensa em dois relógios. Um relógio está deslizando o ponteiro, deslizando. Quando o ponteiro está deslizando, ele está indo continuamente. Mas quando o ponteiro vai pulando, você só tem a quantidade inteira de segundos. Você não tem as partes fracionárias do ponteiro. Então, mesmo que tivesse a parte fracionária, não tenha a parte irracional, você tem aí, no caso, uma contagem discreta. Quando você tem um aparelho de medida que vai pulando, ele é discreto. Quando ele vai em conjunto, ele é contínuo. Por exemplo, a idade que a gente fala, ela é discreta. Porque ninguém fala que tem 5,78 anos. Então, ela é discreta. A altura, talvez. As pessoas mecem em discreta. Mas se você estiver falando no comprimento de alguma coisa, esse comprimento, ele é contínuo. A gente não vai entrar em detalhes do que é discreto e contínuo. Eu coloquei aqui, contínuo. Peso, altura, percentual de gordura, medida dobre cutânea, nível retinol cérico. Isso aí é tudo contínuo. Você vê bem a educação física. O que é discreto. Eu devia... Eu dei aula na administração também, acho que mais de 2 anos. Só que eu não consegui pegar outros exemplos deles. Porque a faculdade que eu dou a educação física era muito boa e fazia pesquisa. As de administração não faziam pesquisa. Então, é diferente. Agora, discreto. Número de flexão abdominal. Ninguém dá 2,5 flexões abdominais. Voltas em torno de uma praça. Tá? Pode até dar menos, mas... Geralmente, ninguém fala que o dedo... Ah, até fala. É um exemplo ruim. Idades em anos. Isso é discreto. Tá? Tem gente que vai falar pra vocês um negócio chamado escala de razão. Eu não vou entrar em contar em destaque no que é uma escala de razão. Tá? Escala de razão. Então, por exemplo, quando você está falando de temperatura em graus Celsius, o zero não é zero. Porque temperatura é o estado de agitação das moléculas. E as moléculas param no zero absoluto, que é mais ou menos menos 273 graus Celsius. Então, você tem uma escala de razão quando o zero é arbitrário. Ou seja, o teu zero não é zero de verdade. Tá? Você tem um valor negativo. Não vou entrar nessa distinção de escala de razão. Tá bom? Vocês podem ler melhor. A escala de razão não é necessariamente a escala intervalar. Tá? Tem um exemplo que eu dei aqui do contínuo e do discreto. Quando vocês fizeram aula de inglês, vocês devem ter estudado how much, how many. How much tem a ver com o contínuo. Ninguém pergunta quanta água tem nesse pote. E você vai responder. Tem 253 águas. Águas. É how much. É quanta água. Dois litros. Você tem que pôr uma unidade. Dois litros de água. Pode ter dois quilos de água, pode ser. Entendeu? Mas você fala em how much. É contínuo. O discreto é, por exemplo, quantos grãos de feijão tem aí. Entendeu? Quantos filhos você tem. É discreto. É. Aqui tem uma tabelinha bem legal. Tá? Explica escala intervalar com zero arbitrário. Acho que isso tá errado. Porque escala com zero arbitrário é escala de razão. Tá? É o contrário. Escala de razão tem zero arbitrário. Escala intervalar, o zero não é arbitrário. É que tudo tá... Tá invertido. Aqui... Ah, não. Pera. Eu falei tudo errado. Tá? Tudo errado. Escala de razão é o que a gente chama... Tô chamando de intervalar. A escala Celsius é a escala intervalar com zero arbitrário. Ou seja, ela não é uma escala de razão. A temperatura não dá pra ser uma razão. Quando você dobra a temperatura de um grau Celsius, não vai pra dois graus Celsius. Entendeu? Não é o dobro. Não é possível fazer nenhuma operação de multiplicação e divisão com temperatura. Porque ela é uma escala com zero arbitrário. Será que eu coloquei errado aqui na explicação? Conceito... Escala de razão zero que eu olho é zero. Não, tá certo. Aqui o texto tá certo. Porque eu morri de medo. O texto tá errado. Que explica o que é escala de razão. Eu não vou entrar em detalhes escala de razão. Tá? Exercício aqui. Classifiquem... Desculpa falar errado, tá? Minha caracterização é assim. Ela é... É uma aula raiz. Certo? Peso do gato. Peso do gato é intervalar. Vou pôr só um i. População. É o número. Intervalar. Tamanho de camiseta. PM, GG. Isso é número? Não. Mas dá pra pôr em ordem? Dá. Até ordem não. Número de leitores. Intervalar. Número é intervalar. Tipo sanguíneo. Não tem uma ordem de tipo sanguíneo. O que é mais? A positiva ou B negativa? Não tem. Então é nominal. Naturalidade. É um nome. Não dá pra pôr em ordem. Nominal. Cor da pele. Obviamente nominal. Não tem uma cor mais que a outra. Escolaridade tem. Tem gente que tem mais escolaridade. Tem menos escolaridade. Você ouviu falar que alguém tem mais tipo sanguíneo ou menos tipo sanguíneo? Mais naturalidade ou menos naturalidade? Mais cor da pele ou menos cor da pele? Não tem esse sentido. Agora, mais ou menos escolaridade sim. Então é ordinal. Não é um número. Taxa e mortalidade infantil. Número intervalar. Índice de desenvolvimento humano. Número intervalar. E tudo escala de razão, né? Talvez as notas de escola de samba não sejam escala de razão. Escala de resistência de Borges. Eu expliquei que é ordinal. Tá bom? Tomem cuidado. Aqui tem bastante coisa. Tá bem legal. É legal vocês tentar fazer tudo. Que aqui tá explicando do Freund. Se você colocar números. Por exemplo, se você vai ter dado original ou nominal. Se você perguntar pro leticista se a troca do transformador é fácil. Muito fácil. Fácil. Difícil. Muito difícil. Ele vai colocar um, dois, três e quatro. Isso aqui obviamente não é intervalar. Isso aqui é ordinal. Mesmo que tenha números. Tá certo? Se você colocar a religião o seguinte. Católico é um. Evangelho é dois. Espírito é três. Judeu quatro. Sem religião cinco. Bem restrito isso, hein? Se você colocar esses números aqui. Pra esses valores. Vai continuar sendo dado nominal. Ainda que sejam números. Tá certo? E com isso vocês estão totalmente preparados. Pra fazer essa aula número um. Do B3, aula três. Tá? Esse do curso de quarentena é a aula um. Eu dei aplauso, mas... Porque eu tô feliz. Aí dá joinha, curte, compartilha, subscreve. Faz esse negócio ficar bom. Tá certo? Tá certo? Tá certo? E aí? . 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 oi 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 vai não tá querendo ligar parar de gravar Daniel eu não posso sair eu não posso sair daqui se não começa a gravar tudo que eu tô fazendo saco de trava eu não acredito que acabou a bateria a cabana eu não vou tentar ligar a cadeia no pão is Vamos ver que não está indo.